E o troféu que o irmão Manuel está me passando, ele vai dizer o porquê. Existem momentos na vida da gente, meus irmãos, que é inesquecível. É significativo. E durante um período, alguns meses atrás, eu tive um problema de saúde e fui internado. E durante o meu período de internação, durou sete dias. E durante esses sete dias, o irmão Celso foi me visitar todos os dias. E com palavras de conforto, a gente sorria, a gente conversou bastante. E eu achei que isso seria uma obrigação minha de fazer com que ele recebesse honra a esses méritos que ele teve. E eu, assim, resolvi comprar essa estatueta de mestre para entregar para ele. E faço essa entrega hoje. Uma estatueta, para quem não conhece, não representa nada. É uma estatueta. Não representa quase nada. Mas uma estatueta, para quem recebe essa estatueta, ele recebe uma lembrança que vai reavivar ele, cada vez que ele olhar para ela, de uma coisa boa que ele fez. E aí